Rainhas da Farra Outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar a sua ex Isso é amor da rainha Falando de amor As quatro da manhã, hora da recaída Passei no seu feed, eu vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhado Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Te esqueci Te esqueci de vez Deixar 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 Tirar sua marra e no cara a cara Até sua voz falhar Eu quero ver se recusa a meu beijo Quero ver se recusa a minha cama Só não me atende porque sente medo Diz que a Poli que ainda me ama Eu quero ver se recusa a meu beijo Quero ver se recusa a minha cama Só não me atende porque sente medo Diz que a Poli que ainda me ama Sua chamada recusada já não me engana Marinhas da Farma, falando de amor O meu coração ainda sabe a sua rota Docear dinheiro em cima de ele bater aí na sua porta Que ele sabe bem Tirar sua marra e no cara a cara Até sua voz falhar Eu quero ver se recusa a minha cama Só não me atende porque sente medo Diz que a Poli que ainda me ama Eu quero ver se recusa a meu beijo Quero ver se recusa a minha cama Só não me atende porque sente medo Diz que a Poli que ainda me ama Eu quero ver se recusa a meu beijo Quero ver se recusa a minha cama Só não me atende porque sente medo Diz que a Poli que ainda me ama Sua chamada recusada já não me engana Rainhas da Farma, falando de amor Pensar nessa casa com suas lembranças E tudo que a gente já disse na cara Um do outro na raiva Brigando na sala E fazendo amor nessa mesma cama Meus olhos em chamas No fim da garrafa eu tô tomando cama Pra ver se isso passa Mas nada adianta Eu já não sei o mês Nem dia da semana Eu me perdi de vez É que parece que eu tô Te vendo no espelho se arrumar e sair Demorou um tempo pra minha ficha cair Que não tinha mesmo jeito pra nós dois E foi melhor assim É que parece que eu tô Te vendo calado no seu celular Demorou um tempo pra eu acreditar Que daqui pra frente ia ser sem você Eu vou apagar o que vivemos antes Esquecer você e o nosso passado Igual namorados Nós fomos amantes Dessa vez não importa quem estava errado Queria voltar e fazer diferente Cruzava a cidade só pra te encontrar Matava a distância que existe entre a gente No carro, na cama, em qualquer lugar Pensar nessa casa Com suas lembranças E tudo que a gente já disse na cara Um do outro na raiva Brigando na sala E fazendo amor nessa mesma cama Meus olhos em chamas No fim da garrafa Eu tô tomando cama Pra ver se isso passa Mas nada adianta Eu já não sei o mês Nem dia da semana Eu me perdi de vez É que parece que eu tô Te vendo no espelho se arrumar e sair Demorou um tempo pra minha ficha cair Que não tinha mesmo jeito pra nós dois E foi melhor assim É que parece que eu tô Te vendo calado no seu celular Demorou um tempo pra eu acreditar Que daqui pra frente ia ser sem você Eu vou apagar o que vivemos antes Esquecer você e o nosso passado Igual namorados Nós fomos amantes Dessa vez não importa quem estava errado Queria voltar Queria voltar e fazer diferente Cruzava a cidade só pra te encontrar Matava a distância que existe entre a gente No carro, na cama, em qualquer lugar Eu vou apagar o que vivemos antes Esquecer você e o nosso passado E com namorado E com namorados Nós fomos amantes Dessa vez não importa quem estava errado Queria voltar e fazer diferente Cruzava a cidade só pra te encontrar Matava a distância que existe entre a gente No carro, na cama, em qualquer lugar Rainhas da farra Falando de amor Rainhas da farra Falando de amor Eu gosto tanto de você Mas isso tudo me dá Frio na barriga demais Longe de casa e dos meus Só tem você e minha paz Mas eu não sei confiar Em ninguém Até sei que você me quer bem Sei que tu quer me ganhar, meu bem Sei que eu também não sou de ninguém Tô só me ganhando, olhando o jeito de amar E tu ainda canta bem Sei que sempre que eu chamar, cê vem Sei que sempre que eu pedir, tu tem Pra me dar amor logo toda manhã Baby, me guarda que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te guardo E me beija com a boca de hortelã Escreve mais um som que tá tão bom Toda vez é pra mim, quero mais um Eu não sou qualquer uma Tu não é qualquer um Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez tenha um cantinho e cabe um pouco Quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez tenha um cantinho e cabe um pouco Quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta Tem ninguém Até sei que você me quer bem Sei que tu quer me ganhar, meu bem Sei que eu também não sou de ninguém Tô só me ganhando, olhando o jeito de amar E tu ainda canta bem Sei que sempre que eu chamar, cê vem Sei que sempre que eu pedi e tu tem Pra me dar amor logo toda manhã Baby, me guarda que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te guardo E me beija com a boca de hortelã Escreve mais um som que tá tão bom Toda vez é pra mim, quero mais um Eu não sou qualquer uma Tu não é qualquer um Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez tenha um cantinho e cabe um pouco Quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez tenha um cantinho e cabe um pouco Quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta Então tenta Quem mandou eu ligar no primeiro amanhecer Quem mandou eu falar de amor antes de ser Dois corações em uma cama Um fala a verdade e o outro engana Um querendo pra vida inteira Outro só dois dias da semana E a gente é o que afinal? Sozinha eu não formo um casal Você me usando por dois Você me usando por dois E eu te amando individual E a gente é o que afinal Sozinha eu não formo um casal Você me usando por dois E eu te amando individual E a gente é o que afinal Quem mandou eu por amor Dois corações em uma cama Um fala a verdade e o outro engana Um querendo pra vida inteira Outro só dois dias da semana E a gente é o que afinal? E a gente é o que afinal? Sozinha eu não formo um casal Você me usando por dois E eu te amando individual E a gente é o que afinal? Eu te amando individual Eu te amando individual Eu te amando individual Tá refletindo um sorriso novo E mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho E tá cheio de vida Seu olhar confirma Seu olhar confirma Que se sente muito mais bonito A minha mão te procurou Não te senti Disparei o meu sorriso Que não te atingiu Resumiu meu beijo Em dois, três Segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado Em cima da mesa O celular vibrou A tela acesa E um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ela da gente? Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Te esperando impaciente Cê já contou pra ela da gente? Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando Tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ele ainda não falou comigo, mas Calma Calma Ele já tá indo A minha mão te procurou A minha mão te procurou Não te senti Disparei o meu sorriso Que não te atingiu Resumiu meu beijo Em dois, três Segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado Em cima da mesa O celular vibrou Viu? A tela acesa E um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ela da gente? Não esconde nada, não mente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ela da gente? Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ele ainda não falou comigo, mas Calma Ele já tá indo Rainhas da Farra Falando de amor Eu tô aqui Pegando cada Eu te amo Que você falou Juntando com os pra sempre Que você gastou Num saco de lixo Pra juntar lá fora E o caminhão levar Eu já gastei bem Uns cinco frascos de bom ar Pra tirar seu cheiro gostoso aqui de casa O colchão eu já mandei lavar Mas o coração não lava Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas da cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija E eu continuo aqui na mesa Chovendo na minha bochecha Eu tô aqui Pegando cada Eu te amo Que você falou Juntando com os pra sempre Que você gastou Num saco de lixo Pra juntar lá fora E o caminhão levar Eu já gastei bem Uns cinco frascos de bom ar Pra tirar seu cheiro gostoso aqui de casa O colchão eu já mandei lavar Mas o coração não lava Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas da cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesa Chovendo na minha bochecha Rainhas da Fala Falando de amor Através desse Vem me comunicar Que quem eu chamava de amor Semeu na passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Fui notificada Que ele tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifestar-me indignação Nota de repúdio Pra quem não dá valor Nenhum coração Uma semana Falando de amor Falando de amor Eu venho a público Manifestar-me indignação Nota de repúdio Pra quem não dá valor Pra quem não dá valor Nenhum coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicada Eu venho a ouvir Eu venho a ouvir Eu venho a ouvir Todo mundo 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 Mesmo que eu ando bem melhor Depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar O quanto eu melhorei Engraçado ver eles Pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo menos você Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo Não é você Me aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo menos você Todo mundo menos você Todo mundo menos você Amã da rainha Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choram na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dele E se ele descobrir Eu perco ele e ele E se ele descobrir Eu perco ele e ele E se ele descobrir Eu perco ele e ele E checo na dispensa Devei uma dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dele E se ele descobrir, eu perco ele, ele E se ele descobrir, eu perco ele, ele Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dele E se ele descobrir, eu perco ele, ele E se ele descobrir, eu perco ele, ele Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade, vai Mas esqueça-me se for capaz Tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e se for capaz Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade, vai Mas esqueça-me se for capaz Amiga 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 Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fodido Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fodido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fodido E aí 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 Amém. 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 Amém.